Bora Deixa eu dar uma dinha esquerda que tem umas caixas aqui Nada aqui Animal Seu demone Morreu Animal E munição de 762 Tem alguém de Makarov Sim sim Tem uma Makarov aqui Quem atirou? Quem atirou? Foi bot Quem ta nessa sala direita ai? Eu to com a lanterna acesa Eu to com granada Não, nem a risk Eu acertei um tiro nele Eu to sangrando E ta onde? Atrás desse armário ai Atrás do armário Manda, manda, manda Joguei Joguei granada Boa Caralho Caralho, eu me machuquei Que que foi isso? Não explodiu não? A granada Gente eu preciso me curar Eu vou avançar aqui, pera ai Jofre Batei Boa Mas tem mais viu Vai devagar Ah eu acho que eu matei, saquei um tiro na cabeça dele Ahhhh Como é que os caras vieram por ai? Ele sumiu, ta ligado? Atirei e ele desapareceu Deixa que eu vou com a 12 Quem ta atenta é quem ta dentro, puta susto Caralho Nossa, parou Nossa Falei, eu morri Vai Ele desceu por aqui, olha Esquerda ou livre Esquerda ou livre Então se ele desceu, foi o Rick que baleou ele Deixa eu verificar o Rick Sou eu Rick, sou eu ai, perai Sou eu aqui Rick Ah Ah Caralho De algum lugar Direita, 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 direita O romanholo que atirou, o cara atirou atrás de um fogão branco Eu to com a lanterna nele Vai matar o Rick, porra Aqui embaixo? Pela minhas costas, pela minhas costas Direita, direita, direita Aqui, oh Onde a gente veio Ah, para Da onde veio? Direito, por onde a gente veio Por onde a gente veio? Aham John, é você na casinha? Sou, 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 sou Então ele veio a sua direita, John Isso, minha direita Então vamos É bot Oh, John Vamos sair ao mesmo tempo e olhar? Vai Eu não consigo correr Então tá 3, 2, 1 Vai Olhando Pegou Morreu, 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 morreu Shhh Não acredito Bot, cara Você acredita nisso? É bot? Bot ainda Fist por off E sabe o que é o pior? O cara Tava olhando por cima do armário Que tenso Já volto Ó, o corpo Aqui é a minha As doze Sempre tem corpo aqui Quer dar uma explorada? Oh, aí as doze, aí as doze Atrás do carro da ONU Caralho, tomei o tiro Um Puta merda O cara O cara não morre O cara não morre Cadê ele? Tá ainda naquela direção O cara tá entre a gente e a saída Parece que acertou ele Morreu? Morreu Caiu, 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 caiu Caiu, caiu, caiu Boa, Romar Boa, boa Uff 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 Parece que tá o que? Tá ruim pra me curar Você tá ruim de novo? Caralho O cara me baleou, desgraçado Putz, precisa de colete nesse jogo Pronto, eu entrei aqui no negócio Vou pedir extração Estou em 5 Chegando Seu Romar saiu correndo Me abandonou É, cuzão Morrei aqui, ai Ficou do Romar Ficou do Romar Já fui Nossa, tirotei aqui Mentira Sério? Tá longe Tchau 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 Tchau